Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscebar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zécia. De novo a polêmica de Bagé. Nessa feita, o Centro Missionário parece mais uma fachada da Igreja da Graça. Tudo isso porque junto com o título Centro Missionário está foto do pastor presidente com a sua esposa. Seria isso uma demarcação de território? Seria isso uma demarcação de patrimônio, como que diz? Coloca a minha foto porque isso aqui me pertence, até porque o Centro Missionário, segundo informações, está no seu nome e não no CNPJ da Igreja. Vou trazer detalhes para vocês, inclusive um evento que foi feito com jovens da região visando valores e nós temos prova disso. Trago detalhes para você em seguida, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, você que já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua inscrição. Sua inscrição é um charme para nós e agradecemos de coração. E você que não se inscreveu ainda, venha para cá, junte-se a nós, se inscreva nesse canal, venha fazer parte dessa família, esta casa também é sua. Nós estamos rumo aos 30 mil inscritos, viu? E é claro que a gente conta com vocês para alcançarmos essa marca e você terá uma surpresa quando chegarmos lá. Nosso outro canal no YouTube está aí, Notícias Gospel. Todos os dias, às duas da tarde, estou lá trazendo informações jornalísticas sobre casos que acontecem no meio gospel que vocês não têm conhecimento. O link é na descrição do vídeo, passe lá e se inscrevam também. Nossas outras plataformas estão aí, no Instagram, Kawai, link na descrição do vídeo. Me segue lá nessas redes sociais e eu lhe sigo de volta com o maior prazer. Meus prezados, eu recebi algumas matérias essa semana, mais precisamente ontem, né? Lá de Bagé, onde o centro missionário, que já foi uma polêmica, que inclusive afastou o antigo pastor de Bagé da função de Bagé e foi lá para outro campo eclesiástico, é que o campo missionário nunca fica no nome do CNPJ da igreja. Fica no nome do pastor-presidente. Ou seja, com a jubilação e com o afastamento, esse centro missionário passa a ser não propriedade da igreja mais, mas do pastor e ele faz o que quiser. Ou seja, a igreja contribuiu para a construção e reforma do centro missionário, mas o centro missionário não está no nome da igreja. Está no CNPJ, aliás, está no nome do pastor-presidente. Mesmo a Igreja Assembleia de Deus tendo o CNPJ para que esse centro fique no nome. Eu não sei por que Caracas d'Água já acontecia na administração anterior e acontece nessa e o centro missionário está no nome do pastor-presidente. Prova disso é que parece que numa demarcação de território, você sabe quando o cachorro passa num poste e ele sente quando o cachorrinho foi lá e fez xixi e levanta a perninha e urina também? Por que ele faz isso? Para dizer que ele é o dono daquilo ali, é a marca dele. E lá no centro missionário fizeram a mesma coisa. O pastor foi lá, urinou? Não, não fez isso. Quer dizer, pelo menos não que se tenha registro, mas foi lá, colocou a placa e colocou a foto dele lá e da esposa. Olha só isso aí que nós estamos falando. A placa e a foto dele lá do ladinho, como que ele disse. Isso aqui é meu, está no meu nome, ninguém tira e ninguém tasca. Vocês estão entendendo como é que funciona essa questão de patrimônio? Está lá, ele marcou, é meu. Marcação como dono do patrimônio da igreja. Não tem outra fala para isso aí. E aí ele fez um evento lá com os jovens da região, alguma coisa, sentido assim, visando o que? Apenas o lado financeiro. Prova disso que nessa foto que vocês estão vendo aí, a equipe de plantão está aí, com as salvas da mão, todos prontos para a coleta. Eu não vi fotos nenhuma com esse pessoal de Bíblia, abraçados com jovens, recuperando vidas, indo na sarjeta buscando drogado. Não vi. Mas está aí, todos aí com as salvas da mão, pronto para buscar as ofertas dos camaradas que estão lá. Ou seja, única visão, única e exclusiva visão desse homem é dinheiro, é dinheiro. Não se farta, são gananciosos, são lobos devoradores que estão aí acabando com a igreja. A igreja de Bagé está morrendo. A convenção nada faz porque de alguma forma são medrosos, né? Mas está aí, estamos trazendo para vocês aí, o centro missionário lastimavelmente está no nome do pastor, ele está tomando posse, já demarcou aí com as fotos e agora esse evento aí que traz justamente aí os coletores, né? De valores aí para a igreja, o único objetivo dessa administração é só isso, é dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Tanto o filho como o pai estão aí envolvidos nisso aí. Não é à dor, né? Que Bagé está no ranking das igrejas mais problemáticas do Rio Grande do Sul. Está ali junto com Santa Maria, junto ali com Gravataí e todo esse grupo de igrejas problemáticas que estão morrendo, estão gritando por socorro e a convenção cagona está aí com os ouvidos tapados sem se importar. Desde que Bagé mande os valores correspondentes à convenção, eles não fazem nada porque é uma convenção envolvida também na omissão de socorro para esse povo. E aí nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas não esqueça, estou aqui sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Jússia Marmorais e não esqueça a minha voz e a sua voz que você pode contar comigo. E vocês me encontram no Instagram, viu? Estão lá no direct para lhe atender. Eu, a minha assessorista, vou lhe atendendo com o maior carinho. O link está na descrição do vídeo. Vamos indo. Mas voltaremos diariamente sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.